Bom, agora, sigamos aqui que tem mais... Bom, CPMI é isso, o Brasil tem que lamentar, nós estamos vendo esse show de horrores, nós estamos pagando por esse show de horrores, e hoje ainda Marco Feliciano e Elisiane Gama, e aliás, esse ponto que eu queria entrar, porque tudo na política hoje, eles colocam Jesus Cristo no meio. Sabe o que mais me revolta? O que me revolta é o fato de... Coitado de Jesus, faz dois mil anos que Jesus está sendo crucificado, todo santo dia. Todo santo dia, Jesus está sendo crucificado. Cada um parece que tem a posse de Jesus, cada um acha que tem a propriedade de Jesus. Se tem uma mensagem que Jesus deixa a quem está disposto, a quem está disposto a ler o Evangelho, é uma mensagem de amor. É uma mensagem de compaixão, de perdão. Se existe uma lei que pode ser extraída do testamento, novo, é, como diz o meu querido amigo, pastor, professor da Vilago, doutor da Vilago, é a ética radical do amor. A ética radical do amor. Amor pelo próximo, inclusive, especialmente. E nos ensina a perdoar, porque Deus perdoa. E quando eu vejo dois deputados, um deles pastor, me desculpe, muitos eleitores dele nos assistem, usando a Igreja, usando o Evangelho, usando a Palavra de Cristo. Para falar mal de uma colega, eu também não gosto da Elisiane Gama. Acho que ela presta um grande desserviço para o esclarecimento do 8 de janeiro. Aliás, acho que ela presta um serviço certo, um serviço inequívoco, ao governo Lula, para que esses crimes nunca sejam elucidados. Ela trabalha para que a gente não saiba o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ou seja, ela faz o contrário daquilo que ela deveria fazer. Ou seja, ela prevarica. E prevaricação é crime. Eu também não gosto da Elisiane Gama. Porque quem deveria ter sido chamado para esta CPMI do 8 de janeiro era o G. Dias. Porque como autoridade, chefe, ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva, como homem de confiança de mais de duas décadas. E tem muita gente nova que nos assiste que não tem isso de vida. Não tem isso de vida. E eles têm uma amizade de mais de duas décadas, mais de 20 anos, e ele foi escolhido para gerir a segurança do presidente, da presidência, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, da Granja do Torto. E este homem, amigo, homem de confiança, ministro do governo Lula, do presidente Lula, escolha pessoalíssima, tão pessoal quanto a escolha do ministro do STF, o seu advogado, o ministro Cristiano Zanin, do qual nós falamos ontem, este senhor, um membro do Exército Brasileiro, um general do Exército Brasileiro, Gonçalves Dias, que, apesar de homônimo do poeta, Gonçalves Dias, não traz nenhuma poesia, nem nas suas ações, nem nas suas falas, nem na sua aparência física, porque a aparência física, eu não estou sendo aqui uma pessoa preconceituosa, eu não estou falando aqui de estética, de feio e bonito, eu estou falando de aparência física, porque ele não tem poesia na aparência física, porque a poesia é o retrato, ela é a aparência, ela emula a emoção, e Gonçalves Dias, o general de Lula, não tem poesia, nem na aparência física, porque, diante de vândalos, quebrando instalações públicas, ele se manteve impassível, impassível não, ele se manteve impotente, ele se manteve até compreensível, ele se manteve inerte, parecia que lhe faltava visão, ou ele decidiu fechar os olhos, porque quem está diante de uma cena de destruição, de depredação, de violência, de insânia, de loucura, esboça alguma reação, ou é insano, ou é criminoso, ou sabia que aquilo ia acontecer. Mas, Elisiane Gama, que bateu boca com Marco Feliciano, nunca deixou que Gonçalves Dias fosse convocado para a CPMI, nunca deixou. E, recentemente, quando Gonçalves Dias foi inserido no inquérito do 8 de janeiro, que tramita, que tramita, debaixo da asa do Supremo Tribunal Federal, a Elisiane Gama, enganando o povo brasileiro, fazendo uma malandragem com o povo brasileiro, ela diz, agora vamos convocar o ministro Gonçalves Dias. Para quê? Porque agora ele é parte de um processo e como parte ele tem o direito de mentir. Primeiro, ele tem direito em ficar em silêncio e, como parte investigada, ele passa a ter o direito de mentir. Então, ela chama o Gonçalves Dias para depor nesta CPMI que já começou em pizza. Só no momento jurídico em que ele tem o direito constitucional de mentir. Por que que não chamou antes? Chamou o hacker da Carla Zambelli. Chamou o Vacef por causa de relógio. Mas não chamou a autoridade de Estado maior que estava presente, que viu com seus próprios olhos alguém depredando o Palácio do Planalto, a Câmara, o Palácio do Planalto, não, a Câmara dos Deputados, do Senado, o STF, que viu, está lá, filmado, na cena do crime, prova dentro da cadeia de custódia, tinha que ser ouvido imediatamente para que não pudesse mentir. Mas ela esperou muito malandramente que ele se tornasse um investigado aos olhos do Supremo Tribunal Federal para que, agora vamos chamá-lo, agora para que? ele tem direito de mentir? Então é claro que qualquer um que tem decência nesse país, qualquer um que tem decência nesse país, vai perder a paciência com Elisiane Gama. Vai perder a paciência total com Elisiane Gama. Que é uma vergonha. Ou esta mulher usa dinheiro público como quem usa papel higiênico porque pagar um salário e todas as verbas que ela tem para que ela cumpra porcamente a função que ela ganha a peso de ouro para cumprir. Ou ela realmente é mal intencionada. Então é fácil perder a paciência com Elisiane Gama. e o Marco Feliciano perdeu. Então já perdeu paciência tantas outras vezes. Mas o problema aqui é que ela se diz evangélica evangélica. Isso. E ele é um pastor. Primeiro, não é papel de um pastor fazer troça de alguém Ah, você é vaiada na igreja. Tudo bem. Eu entendo toda revolta contra Elisiane Gama. Mas um pastor não pode dizer isso. ele é um político também. E se ele se apresenta como pastor ele tem que ter uma grandeza moral maior que da Elisiane Gama. Ora, o que significa a palavra pastor? Aquele que conduz. O que significa a palavra pastor? Aquele que conduz pelo caminho certo. E se ele conduz pelo caminho certo, ele sabe o caminho. Ele evita as pedras, ele evita os abismos, ele evita as interpéries, ele sabe o momento de recuar, o momento de continuar, ele sabe o momento de contornar, por isso ele é um pastor. Porque se ele não sabe tudo isso, as ovelhas se perdem, as ovelhas morrem, as ovelhas não chegam onde devem chegar. Então ele tem que estar acima do rebanho. E quando ele se deixa tentar pela estupidez de Elisiane Gama, ele mostra que ele não é um bom pastor. Porque um bom pastor, tal como Jesus no deserto, tentado por Satanás durante 40 dias, saberia evitar esta armadilha de Satanás. Mas não, ele não só se mostrou que não sabe conduzir, que não está acima do rebanho, como ainda usou, como ainda usou de Jesus, da igreja, da fé, para discredenciar alguém. e se existe algo que o cristianismo não permite fazer, porque Cristo nunca discredenciou ninguém, muito pelo contrário, ele acolheu a todos. Existem outros textos da Bíblia, existe o Levítico que condena isso, existem Salmos que condenam aquilo, existem cartas de apóstolos que condenam aquilo outro, mas da boca de Jesus você só encontra a ética radical do amor. o mandamento radical e fundamental do amor. O único momento que Jesus perde a temperança é com os vendilhões no templo. Só. Mas ele não amaldiçou o vendilhão, ele amaldiçou o ato de vender. Aquele vendilhão continua sendo bem-vindo ao templo, mas bem-vindo para fazer o que se faz dentro de um templo. Portanto, Jesus não é excludente, ele inclui, Jesus é o símbolo, a filosofia cristã é o símbolo da civilização ocidental. E o que ele fez? Não é digno de um pastor. Eu sei que irrita, mas um pastor não pode cair nas artimanhas de Elisiane Gama, porque senão vai acabar como ela. Comendo o quê? F***!